Olá pra você que acompanha o Portal Zona 10 Gente, hoje eu tô aqui na omissão muito especial que é conhecer um pouco mais da Rebeca Ela que foi escolhida pra participar do DVD do cantor Tales Roberto Rebeca, eu quero saber de você, assim, logo de cara Como é que tá a emoção? Como é que tá o coração? A expectativa do DVD? Eu tô muito feliz Primeiramente eu quero agradecer a Deus Também quero agradecer ao Tales Roberto Também todos que estão vendo, né, assistindo E agradeço a todos Também tô aqui com o Oziel, que faz parte de todo esse processo Fala pra gente, Oziel, como foi que tudo começou até chegar na escolha da Rebeca Olá, tudo iniciou realmente no final de setembro Quando eu publiquei nas minhas redes sociais um vídeo da Rebeca ensaiada Um vídeo que ela tava aqui em casa O Jair mandou pra mim bem espontâneo Uma música pentecostal E de repente esse vídeo começou a viralizar E em um mês a gente já tinha atingido um milhão de contas E um pouco mais de um mês Já tava já com mais de um milhão de visualizações e compartilhamentos Aí a partir daí Eu tinha marcado algumas gravaturas Alguns cantores do segmento pentecostal E depois eu tava até começando Hoje eu vi que eu tinha colocado a hashtag lá Cantando com o Tales Ele vai gravar um DVD que é Em comemoração aos seus 45 anos Aí ele escolheu uma banda infantil E quatro cantores mirins que irão participar Fazer uma participação E graças a Deus a Rebeca foi a única escolhida Aqui pra representar nossa cidade Meus bombares Alagoas e o Nordeste E os outros três participaram todos lá do Sul e Sudeste E o Tales Roberto Que é um dos maiores cantores gospel do Brasil Falou que o objetivo desse projeto É inspirar as crianças a música E no seu caso Rebeca Eu fiquei sabendo que a sua história com a música Não começou de agora Conta pra gente como foi que começou É assim Começou desde uns 6 pra 5 anos Eu já queria cantar Eu pedia, pedia, pedia Muito pra cantar na igreja Aí né Aí depois Eu fui cantando mais na igreja Também Eu amava brincar com a minha prima Fingindo que a gente era duas cantoras famosas Maravilhosa Eu amava brincar nisso Também É, foi assim Aí eu sempre Gostava muito de cantar E na igreja eu ia pedindo E também eu gostei muito mais Muito, muito mais de cantar E ainda bem que a gente encontrou aqui hoje Porque eu estou sabendo que amanhã você já está de viagem A mala já está pronta É, eu vou arrumar também Então, mas conta pra gente também Como foi que você recebeu a notícia? O que foi que você sentiu no momento que você descobriu Que você ia participar do DVD? Eu senti uma alegria Eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito emocionada Eu gostei muito E é isso Quando você foi escolhida Pra gravar o DVD comigo E eu estou muito feliz Vai ser uma honra muito grande Pra mim ter alguém Com seu talento Trazendo tudo que você carrega Vai ser poderoso, tá? Eu vou me traçar um pouco, né? E pra gente finalizar Como é que está os seus planos com a música? Será que eu estou diante de uma futura? Cantora gospel famosa O que é que você planeja Pro seu futuro na música? Eu quero ser Uma cantora Muito Grande E muito Louvar ao Deus Grande Maravilhoso Pai E é isso Que eu quero ser Quero aproveitar aqui E também agradecer Primeiro a Deus Ao Jaegio Meu amigo Que tem nos dado essa confiança De estar cuidando Da carreira da Rebeca Ao Alex Passos Que é o produtor do Tales Roberto Foi quem entrou em contato comigo Que resolvemos tudo A toda a equipe da Sony Music Aos amigos daqui Que estão mandando mensagem Que estão nos desejando Só A todas as pessoas Que estão Torcendo por nós E orando Para que Seja uma bênção Essa participação E a Rebeca aí Venha A cada vez mais Crescer Tanto na graça No conhecimento E também Musicalmente E a gente não poderia Finalizar esse momento Da melhor maneira Que é ouvindo A voz da Rebeca Esse talento Impressionante Daqui dentro De O Rião dos Palmares Então canta pra gente Rebeca Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Faz a vida da pequena Vai fazer surpresa Tente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha O inimigo Bateu em rádio Esse problema Até parece Grande Mas pra Deus É nada Essa muralha aí Então nosso Deus É nada Esse gigante aí Então nosso Deus É nada Essa doença E é nada Vamos Deus É nada La 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 la